Olá pessoal, dois galos de campinha da gente mexendo, e o meu cantando e chamando, apareceu os dois. Espera pra ver qual é, olha aí, se vai descer, pra cair aí no meu. Galerinha, são muito velha aqui, muito, 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 cai fraco, não cai fácil, aí o meu embaixo, o meu ainda na estrada dele, aí ó, vai adecer, aí ó, chamando. O chão, o cantar dele lá. E eu trouxe golinha também ali, pessoal, golinha parda, campear ele ali também, ó. Ele só canta em casa, quando chega aqui no mato ele não canta. Vou esperar que ele desce, esperar que ele desce, com qualquer cor eu faço outro filme, pessoal.